Jesus, Noé e a surpresa do Messias Este é o décimo nono vídeo da série entre aspas Erros Bobos de Jesus Em que apresento mais dois erros de Jesus Sempre é bom deixar claro que trato aqui do Jesus que está no Novo Testamento E não do Jesus histórico Na história propriamente dita, Jesus é um nada E no Novo Testamento não há apenas um Jesus Mas vários Porém, isso é assunto para outra série Em Mateus capítulo 24 Versículos 37, 43 e 44 Está escrito o seguinte Abre aspas Pois assim, como foi nos dias de Noé Também será a vinda do filho do homem Mas considerai isto Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta Por isso, ficai também vós apercebidos Porque a hora em que não cuidais O filho do homem virá Fecha aspas No relato do escriba cristão acima Jesus estava no Monte das Oliveiras E com ele E com ele Seus discípulos Esses discípulos Aproveitaram a oportunidade E pediram que Jesus Lhes dissesse Quais seriam os sinais Da vinda do Messias Cristo em grego E da consumação E da consumação do século E Jesus Resolve atender Ao pedido De seus companheiros De jornada Passa então A mostrar Vários sinais Que antecederão A chegada do filho do homem E aí Uma sucessão De erros Como já mostrei na série Entre aspas Jesus nunca voltará O cristianismo É uma religião Apocalíptica Religião apocalíptica É aquela que prega O fim dos tempos Logo Os cristãos Pregavam E ainda pregam O fim dos tempos Jesus Jesus pregava A volta Do Messias Para seu tempo Para sua época Quando Jesus Caminhava Pelas ruas Da Palestina Repletas De poeira Os romanos Eram Os invasores Jesus Jesus Era um judeu Os judeus Aguardavam A chegada Do Messias E como seria Esse Messias Ora Esse Messias Seria um judeu Homem Macho Forte E poderoso Que A exemplo De Davi Seria rei Em Israel E esse Messias Iria expulsar Os romanos Esses miseráveis Da Palestina Jesus A exemplo De outros judeus Foi criado Ouvindo Essa fantasia E quando Cresceu Também Dizia Ser Esse Messias E o que Aconteceu Com todos Os judeus Que diziam Ser O Cristo O Messias Ora Todos Foram Mortos Pelos Invasores Após a morte Desses Cristos A Palestina Continuou Do mesmo Jeito Sob Domínio De invasores Os Messias Que apareceram Não tiveram Força Alguma Para expulsar De sua Terra Os invasores Vejamos Agora O primeiro Versículo Citado Acima Abre aspas Pois Assim Como foi Nos dias De Noé Também Será A vinda Do filho Do homem Fecha aspas No relato Do escriba Cristão Jesus Diz A seus Discípulos Que a vinda Do filho Do homem Que é ele Mesmo Seria Igual Ao que Aconteceu Nos dias De Noé Ou seja Ou seja O filho Do homem Viria Pelos Céus Quando Alguém Menos Esperasse Viria De surpresa Pegaria A todos Desprevenidos Nesse relato Jesus Acreditava Em Noé Com sua Famosa Arca Ora Qualquer Estudioso Sério Da Bíblia Sabe Muito Bem Que Noé E sua Família Nunca Existiram De fato São Personagens Mitológicos E a Narrativa Da Arca De Noé É apenas Cópia De relatos Mais antigos Até o Papa Francisco Sabe Disso A Narrativa Da Lenda De Noé Com a Destruição De Todas As Coisas Pela Fúria Do Deus Hebreu É mais Um relato Ingênuo Como tantos Outros Que se Encontram Na Bíblia Ainda Farei Uma Série De Vídeos Sobre Esse Assunto Vejamos Agora O Outro Versículo Bíblico Abre Aspas Mas Considerai Isto Se O Pai De Família Soubesse A que Hora Viria O Ladrão Vigiaria E E Não Deixaria Que Fosse Arrombada A sua Porta Fecha Aspas Veja como A Bíblia Está Repleta De Relatos Lendários Marcados Pela Ingenuidade Jesus Diz A seus Discípulos Que Nem Mesmo Ele Sabia A Hora Da Chegada Do Messias Isto É Jesus Perde Mais Uma Vez Sua Própria Onisciência No Versículo Acima Ele Diz Que O Messias Viria Como Um Ladrão E Faz Uma Comparação Profundamente Infantil Com Um Pai De Família Segundo Jesus Se Um Pai De Família Soubesse A Que Hora Viria O Ladrão Vigiaria Então Sua Casa E Não Deixaria Que Ela Fosse Violada Da Mesma Forma Se O Povo Soubesse A Que Hora Viria O Filho Do Homem Ficaria Vigilante E O Filho Do Homem Não Teria Sucesso Em Sua Empreitada Assim Como Um Ladrão Percebeu A Inocência Do Relato Bíblico O Filho Do Homem Segundo Jesus Viria De Surpresa Porque Do Contrário Não Teria Sucesso Em Sua Tarefa Já Que O Povo Sabendo De Antemão Ficaria Prevenido Assim Como O Exemplo Do Pai De Família Quer Dizer Então Que A Vigilância Do Povo Neutralizaria O Poder Do Filho Do Homem Por Maior Que Fosse Perce Percebeu A ingenuidade Do Relato Bíblico Um Abraço Do 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 O que é isso?